Irmão Música boa pra gente de toda e qualquer nação Irmão, pegue seus amigos, vem pra droga desfrutar da estação Irmão, pegue seus amigos, vem pra droga desfrutar da estação Tem culinária, tem chope, cultura e informação Artesanato, folclore, teatro e navegação Irmão, pegue seus amigos, vem pra droga desfrutar da estação Irmão, pegue seus amigos, vem pra droga desfrutar da estação Palco delizante, um cinema, muita música, no ar em cinco anos de badalação Palco delizante, um cinema, muita música, no ar em cinco anos de badalação Irmão, pegue seus amigos, vem pra droga desfrutar da estação Irmão, pegue seus amigos, vem pra droga desfrutar da estação Irmão, pegue seus amigos, vem pra droga desfrutar da estação Irmão, refrigera nas ideias, na brisa do calçadão Música Ei, irmão, pegue seus amigos Vem pra droga, desfrutar da estação Ei, irmão, pegue seus amigos Vem pra droga, desfrutar da estação Ei, irmão, pegue seus amigos Vem pra droga, desfrutar da estação Ei, irmão, pegue seus amigos Vem pra droga, desfrutar da estação Ei, irmão, pegue seus amigos, vem pra toca, desfrutada, estazendo Ei, irmão, pegue seus amigos, vem pra toca, desfrutada, estazendo Ei, irmão, pegue seus amigos